Se o teu chocolate está assim, branquinho na superfície, você não precisa se preocupar. Se o produto que você está utilizando está dentro da validade, provavelmente o teu chocolate está sofrendo um fenômeno chamado fat blow, que é a migração da gordura para a superfície do teu chocolate. Aqui eu tenho dois produtos diferentes, um granulado de chocolate belga e um hot da ovo maltine. E os dois estão com o mesmo problema, estão mais branquinhos na superfície. E como eu sei, Tuanne, que esse meu chocolate está sofrendo esse fenômeno? É só você fazer o teste. Você vai pegar o seu chocolate, aqui ele está mais branquinho, vai passar o dedo e se ele voltar ao normal, é porque está sofrendo fat blow. Ou seja, como eu disse, a migração da gordura para a superfície. Por que isso ocorre? Normalmente, as mudanças bruscas de temperatura, o mau armazenamento, faz com que a gordura migre para a superfície do teu chocolate. Tem conserto? Tem sim. É só colocar esse chocolate no microondas de 5 em 5 segundos, bem devagar, para que ele não derreta, mexendo a cada tempo até ele voltar ao normal. E aí é só utilizar normalmente o teu granulado, ou o teu rocks, ou qualquer chocolate que tu tiveres com esse mesmo problema ainda na cozinha.